Na hora da festa, vai ser como, Ria? Ah, já tô falando daquele jeito, né? Meu nome é Duarte, eu tô na primeira dose. Amém. Ai, que nervoso, só isso que ele tá, ansioso demais, demais até da conta, passando mal, né? Por muito tempo eu orei pedindo a Deus que no momento certo me apresentasse um homem que fosse o segundo coração dele. E que tivesse o caráter de Cristo. Alguém que amasse a Deus acima de tudo, que fosse honesto, trabalhador, que me respeitasse e escolhesse me amar todos os dias. Você me fortalece, me acrescenta, me dá forças, é meu companheiro, meu amigo e meu amor. Nossa relação sempre foi muito intensa, um ajudando o outro, uma parceria inexplicável. Você me fez enxergar uma parte diferente de mim, me ensinou a ser uma pessoa melhor, a amar e ser amada. Eu amo seu sorriso, amo seu carinho, amo a forma que você me trata. Amo o cuidado que você sempre teve por mim. Amo você, Juliana. Você é toda razão, esperança, todo sonho que tive na vida. Cada dia que estamos juntos, estar no melhor dia da minha vida. Com certeza seu pai estaria muito feliz com esse momento. E iria falar, fio, cuida muito dela. Eu prometi pra ele cuidar de você e te respeitar. E a partir de hoje, não existe mais eu e você, e sim nós. E a partir de hoje, não existe mais eu e você, e sim nós. E a partir de hoje, não existe mais eu e você, e sim nós. E a partir de hoje, não existe mais eu e você, e sim nós. A vida não andava, relacionamento nosso se conta por aqui